Yeah Véi, eu tenho estado muito puto com esse país nos últimos 4 anos Geral só fez merda É, nós da quebrada tá sentindo as consequências, tá ligado? E aí, o que você tem a dizer sobre essa fita? Só tem a dizer Eu levanto a mão e agradeço a Deus por estar vivo esse dia e lamentar por quem morreu Tendo oportunidade de fazer a diferença, não desmerecendo o próximo devido a sua cinta Nesse país o desemprego tá foda, lute como louco, pois a vida não é moda Infelizmente em realidade é cheia de comunismo, o povo reclama do governo, mas está no cilindarismo Reclama da gasosa, do arroz e do feijão, mas na porra do proteto queima um monte de impulsão Reclama da condução que foi de 3,80, errou com a oportunidade, agora senta e lamenta É melhor abrir o olho e não ficar calado, assistindo o jornal da Globo, ficando alienado Vendo assassinato de pessoas inocentes, trecidos no peito, consequência do delinquente É por isso que eu pergunto onde está a pátria amada, se tem dó desses bandidos por que não leva pra sua casa Os piores de todos estão tudo em Brasília, pegando dinheiro do povo e gastando com propina Geral vê as cagadas, não mostra a atitude, grava vídeo celular pra postar no Facebook Com machistas e feminismo, essa guerra não leva a nada, se deseja a igualdade, luta pela pátria amada No país onde etiquetas tem grande valor, no país onde a bunda fala mais do que o amor Uma vida envolvida com cubiça e vaidade, é onde essa mentira repetida vira verdade Difícil viver no país sem futuro, onde a pobreza fortalece e ao pulo late fúrgico Tristeza é realidade onde se mata de fuzil, roubando, matando-se, realidade do Brasil Ninguém viu moradores de rua no frio, cadê os políticos, vai pra puta que pariu Não esquece que todos sofremos sequelas da corpção postada à la Venezuela Espera, estamos pontos pra guerra, estamos falando de realidade e não contos de novela Pode crer, isso serve pra você que pensa que a vida é igual a cena de dever E minha atitude é simples, procedeu, não regresso simplesmente com o meu R.A.P. Se julgar pela capa, te mostro seu real, conheço sua forma, merecido imaginar Tô jogando simplesmente a realidade, nesse mundo que só existe a porra da maldade Na verdade, toma aqui só de passagem, então abre o olho, senão você perde a liberdade Em cada canto da cidade tem uma favela, em cada canto da favela tem um traficante E esse traficante é nascido de uma encrente que ora pelo filho desesperadamente Em cada canto da cidade tem uma favela, em cada canto da favela tem um traficante E esse traficante é nascido de uma encrente que ora pelo filho desesperadamente Yeah, LKNS 2019, tá ligado? Abra o olho Yau, yau